O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clarei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repeteu, quando ele o ordenou, o mar obedeceu. Não devo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o medo sobrar, seu nome eu cantarei, ele me guardará. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar. Mas então eu lavei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repeteu, quando ele o ordenou, o mar obedeceu. Não devo mais o mar, pois firme está meu pé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o vento ele acalmou. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o vento ele acalmou. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o vento ele acalmou. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o vento ele acalmou. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou. Se o vento me secará, ou se o vento sobrar, Seu nome Ele me socorrerá, não temo mais o mar, pois Filho está de pé, no meu arquinho está Ele, Jesus de Nazaré. Se o vento me secará, ou se o vento sobrar, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá. Se o homem se o vento me socorrerá, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá.